Olá, pregadores! Sejam bem-vindos! A Bíblia é um livro extraordinário. Para se deleitar nela, nós precisamos superar alguns probleminhas. E hoje eu vou mostrar para você três problemas, que são problemas bem comuns na hora de interpretar a Bíblia. E também vou mostrar a você como você pode superar esses problemas. Então, fique conosco e confira! Antes de prosseguir, não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever aqui no nosso canal, ativando também lá o sininho para que você possa acompanhar as nossas publicações. O primeiro problema mais comum na interpretação da Bíblia é o que nós chamamos de problema óbvio. Um problema óbvio é aquele no qual você se depara quando você não sabe a que se refere um termo, um nome, um lugar. Eu poderia dar como exemplo para você aqui o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, 16. Diz assim, Não tentarás o Senhor, teu Deus, como o tentaste em Massá. Para compreender esse texto, você terá que saber o que aconteceu em Massá. Esse é um problema encontrado principalmente do pessoal que está começando agora, nos iniciantes. Outro problema é o problema do professor, daquele que está passando o conhecimento. Quem é professor certamente já cometeu esse erro. Esse problema acontece quando o pastor, o professor, o mestre já tem todas as respostas para as perguntas da passagem. Mas os alunos ou os ouvintes não fazem a mínima ideia do que significa aquela expressão, aquele termo que ele está utilizando. Um pregador pode falar sobre santificação ou justificação e os ouvintes não terem ideia sobre o significado dos termos. Outro problema é o que nós chamamos aqui de problema oculto. Nesse caso, o intérprete usa algo que já aprendeu em outro lugar para compreender a passagem que ele está interpretando. E não atenta para alguns detalhes ocultos e específicos na passagem que ele está interpretando. Veja o que diz Lé Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz que João Batista apareceu no deserto e aí as províncias da Judéia iam até ele. Observe a palavra deserto. Nós podemos ter a ideia de que o deserto era um lugar sem água. E isso gera um problema na hora da interpretação. Então, como é que o povo conseguia sobreviver no deserto sem água? A verdade é que deserto, nessa passagem, diz respeito a um lugar não habitado e não a um lugar que não tem água, como se costuma pensar. Essa informação está oculta e precisa ser encontrada para resolvermos o problema. E aí vem a questão, então, como resolver esses problemas? Eu vou dar para você aqui algumas dicas que vão te ajudar a resolver. Primeiramente, compreenda bem a sua ignorância na passagem que você está interpretando. Saiba o quanto você não sabe da passagem. É o pontapé inicial, compreender o que você não sabe. É até um princípio de sabedoria, saber o quanto nós não sabemos. Em segundo, leia a passagem de forma paulatina e devagar. Exceto em casos de leitura, onde nós buscamos ter uma ideia geral do livro, O texto estudado, o texto que nós estamos interpretando, ele requer uma leitura atenciosa, uma leitura que você faça com mais cuidado, sem carreira. Por fim, leia o texto tendo em mente as seguintes perguntas. Primeiramente, o que isso significa? Será que apenas me lembro de algo que alguém disse em um tempo atrás? Ao interpretar a Bíblia, esteja ciente desses problemas e resolva cada um deles com as dicas que aqui te passamos. Assim, você resolverá os problemas que aparecerão aí na sua interpretação, no seu entendimento do texto sagrado. Se gostou desse vídeo, deixe aqui o seu joinha e não esqueça de compartilhar com outros irmãos que precisam dessas orientações. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!